O Android 12 está chegando e as fabricantes de smartphones agora se dedicam a adaptá-los para seus aparelhos. A Xiaomi lançou a sua interface baseada na versão mais recente do próximo sistema operacional do Google, a MIUI 12 Beta, e a liberou para teste fechado com a Mi 11. Ainda que diversas empresas tenham anunciado soluções construídas sobre o Android 12 Beta, muitas delas não implementaram ajustes de atualizações posteriores, como os do Beta 4.1, que trazem correções relacionadas a bugs de apps e API estável. A Xiaomi é uma das primeiras a distribuir algo mais concreto. Há alguma desvantagem na novidade, entretanto, pois está limitada a clientes do país asiático, a MIUI 12 Beta baseada no Android 12 não conta com quaisquer app da gigante da busca, e as opções de idiomas se restringem ao inglês e ao mandarim. No mais, comparado à solução desenvolvida a partir do Android 11, possui funcionalidades incompletas ou mesmo ausentes. Espera-se com o tempo mais modelo da marca entre no programa, todo já contemplado com a interface baseada no primeiro Android 12 Beta. De todo modo, a companhia não se pronunciou a respeito da expansão. Por enquanto, para instalar a nova MIUI 12 Beta de maneira simplificada, é preciso, além de baixar o arquivo zip, ter acesso a uma conta MI para desenvolvedores. Uma restrição que, em tese, pode ser contornada com processos manuais. Ainda assim, o backup de dados é mais que recomendado para ambos os casos. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!